E aí galera do Malbeleza, sou Henrique Masters, começando aqui a parte 3 de Demon's Souls, a gameplay aí que vai ter várias partes, mano, e agora a gente matou, acho que o primeiro mestre, faz tempo que eu não jogo, eu não lembro o que a gente fez, mas a gente vai ter que falar com o tal do Monumental. O carinha tá pesado, eita lasqueira com essa armadura aqui, a gente vai dar um jeito, vai falar com o Monumental aí, vai desbloquear aí pra começar a subir os níveis, né mano, das almas aí, vamos fazer um esquema ali de pegar uns, umas almas ali matando os caras, acho que eu vou até fazer um corte na hora que eu fizer isso, porque vou ter que repetir a mesma fita várias vezes, tá ligado, eu não sei. Vou arrancar um pouco dessa armadura aqui, que tá osso, hein mano, o maluco tá lerdo demais, mano. Olha o Monumental, é esse aqui, o Monumental. Aqui no caso vai tá explicando um pouco sobre a história do jogo e tal, só que nós não queremos saber disso. Ah, não quer, mano, saber disso, ele aceita a missão. Agora, a gente vai poder... Como é que fala, é... Coisar as almas ali, mano. Tem esse bagulho aqui, que eu vou pegar, que é... Stone Ephemeral Eyes. Esse daqui eu acho que eu uso pra ressuscitar, mano. Mas nem tá compensando a ressuscitar não, na verdade, velho, sei lá. Vou ter que ficar bom aqui pra matar os caras aqui nessa forma aqui de alma aqui, mano. Vou aumentar meu sangue, os bang e tudo ali, mas eu preciso de muitas almas. Porque o bagulho é foda, mano. Pra ganhar muitas almas, que que a gente... Pô, morri. Porra! Então, pra ganhar muitas almas, mano, eu vou lutar contra uns caras fortes ali, que eles... Então, mais ou menos... Trezentas, mano, alma. Quase trezentas almas. Vamos lá pegar nosso sangue lá. Oh, eu tava vivo. Pensei que eu tava em forma de espectro aí, de alma, mas não. E o que que acontece? Igual eu tava falando, a gente vai... Como fala, mano? Lutar contra os caras ali... E ficar, mano. Lutando até umas horas. Caralho, cadê meu sangue, tio? Ah, tá ali, ó. Pra ganhar muitas almas, tá ligado? Ó, eu tô com mil almas. Nossa, meu carinha tá muito ruim. Mano, o bagulho travou tudo a imagem aí, eu vou ter que dar um pause aqui, mano. Tô com cinco mil, vou ter que chegar tipo umas cinquenta mil, tá ligado? Aí vai... Eu faço o quê? Eu luto contra o cara, eu mato uns três dele. Aí eu volto pra cá. Aí eu vou tá com uns mil, mil e pouco. Aí eu volto lá, mato mais três, mais mil e pouco, tá ligado? Prithy. Allow the old one back to its ancient sea. Voltei aqui, galera. O bagulho deu uma travada na câmera aí, ficou tudo torto. Aí eu desci a escada e tô aqui falando com a dama de preto aqui, pá. Tá certo, ó, siga o seu power que ela fala aqui. Aqui no caso é pra mim aumentar os bang, tá ligado? Aumentar mais um aqui. Aumentar o Endurance, mano. No começo eu vi a força. Aumentar também. A destreza. Já era. Agora eu preciso de mil pra mim poder fazer essa cena, tá ligado? Valeu. Aí, qual que é a fita? Agora eu vou enfrentar as caveiras do Maulama. Vamos ver o que que a gente tem aqui que pode deixar aí. Ah, outra fita, mano. Isso daqui, tá ligado? Vou conversar com o mano aqui. Porque isso daqui é... Da filha dele, tá ligado? Aquele cliente ali. É, ele vai me dar um anel, ó. Give the Jade the ornament. Here, I understand. Thank you. It's not... Olha lá, ele me deu um anel pra mim usar e pra força ficar mais forte, tá ligado? Suave. Agora vamos deixar um... O que que a gente tem pra pegar aqui? Tem... Smilita? Hum... Não. Não é o Break? Que isso? Guilhotine X. Hum, legal. Interessante esse, hein? É, não tem muita coisa, eu vou ter que deixar alguns bugs aqui, mano. Deposite item, certo. Soldier Lotus, vou deixar aí. Stoner, vou deixar também pra não usar sem querer. Esses aqui não dá pra deixar. Esse eu vou deixar. Alma do Soldado Desconhecido. Alma do Herói Desconhecido. Aqui ó, é a Alma do Falantes, mano. Daquele... Primeiro Mestre ali. Um Kino, o Hiroso, eu tenho bastante alma ali pra mim... Par os bagulhos, só que... Caramba, esse daqui tá... Ó, essa lança aqui é melhor, mano. Deixa eu ver, da armadura eu tenho que tirar, mano. Não adianta. Tirar essa coisa aqui... E vou tirar isso, mano. Deixa eu ver. Agora ele tá mais rápido. E eu não vou botar de volta, mano. Vou deixar ali mesmo, tá ligado? Vou ficar só com esse. Vamos lá pro esquema das caveirinhas lá. Que é aqui no... Shining Stones. Vamos lá fazer o esquema aí pra ganhar umas armas. Ó, mano. Essa porra tá foda, velho. Se eu for parar toda vez que... Zoar a imagem aqui, aí não tem gameplay essa porra. Vai ficar tudo mastigado, então... Vamos ver o que que dá pra fazer aí. Tentar matar, mano. Tô com 500 armas. Qual que é a fita? Já dá? Não toma. Não, não. Deu. Não. Não, não. Deu. Não, não deu. Vou tentar de novo Essa é a ideia Ele me deu duzentas e poucas almas Agora o que eu faço Eu vou matar outro dele E vou matando e voltando aqui Até Essa que é a ideia Já estou com mil almas E assim vai Tá boa Aqui ó Quando ele chega nessa parte Ele dá uma bugada Ele não me vê né Eu vou dar um pause aqui E vou ficar nessa aqui Até eu conseguir pelo menos Umas trinta mil almas Voltamos aqui galera Vou tentar pegar mais umas Aqui eles queimam Porra Certo Agora vamos matar outra O esquema é sempre tentar Trazer elas pra cá Porque aí se você morrer Fica mais fácil você recuperar o cego As vezes elas travam ali ó Vem vadia Fora que tem um lado aqui Que é igual a outra Ficou Ela fica paralisada Não consegue fazer nada Já era Essa é a fita Aí você morre Tudo vai multiplicar aqui ó Com a fita Agora eu vou atrair mais uma Porra Porra Sai Não deu de novo Essa é a ideia mano Tem que pegar muita alma Tem que fazer isso Não adianta mano Tem que ficar aqui Pegar a manha da caveirinha Dá um jeito Tem que fazer mano Se não quebra as pernas Porque aqui é o inimigo Que vai dar mais alma Por enquanto Sai Sai Porra Bom Com 40 já dá pra brincar né Como eu tô morrendo Aí eu volto de novo Essa aqui é a ideia É sempre tá voltando No esquema Aqui pra Ó Agora eu tô com 40 Mil Dá pra me coisar Bastante Aqui mano Não Colocar mais é Vitalidade Força Pra Endurance Bastante sangue Os patrocinadores aí Força Destreza Calma de mágica aqui Destino e sorte Não precisa né Aumentar bastante aqui Endurance vai aumentar a estamina Carai Já não da mais pra Fazer nada Vamos tentar aumentar aqui A arma Certo Aí vamos reparar os equipamentos Aqui Dezesseis alma Sem alma Aqui Pá Agora Agora é o seguinte mano Agora a gente vai lá pra boletária Ainda Tem um esquema aqui Do anel Com esse anel meu sangue fica maior mesmo eu morto, essa que é a ideia. Vamos voltar lá no Paralanx. Foda que é bastante load também né mano, mas é um jogão, vale a pena. Tem um cavaleiro do olho vermelho, que ele dá duas mil almas. Só que é foda que é difícil de matar ele. Que até aparece no primeiro vídeo lá, eu mostrei ele. Filha da puta! Caralho! E esse é o mesmo esquema, matar por trás. Que deu pra nós aqui, pá! Ó que mentira! Mentira hein! Agora que foi? Ali vai estar o Ostrava de Monetária novamente pedindo ajuda, será? Não, tá mano. Acho que eu... Ah mano, eu não encontrei ele aqui né. Ou será que encontrei? Eu não lembro se eu já vim aqui. Acho que não vim mano. O filha da puta! Tchau! 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 Eu vi no YouTube, mano, os caras matando esse dragão aí, mas é um trabalho da porra, mano. Fiquei minha pra minhas almas, tio. Essas são as ideias. Esses caras com as mãos é que foda. Mas agora que minha arma tá boa, mano, é pouca pra esses caras aqui. Ó, peguei uma coisa ali de mago, né, mano? Só fazer magia ali. O bag do Harry Potter ali. E é o seguinte, mano, depois a gente vai arrumar dinheiro ali pra comprar as magias também. Vamos ver se o boletário tá aqui. Eu acho que ele não deve tá. Olha, outro anel aqui, ó. De qualquer jeito tinha que vir aqui. Não tá. Tem um... Os caras falam que é cachorro, mano. Tem uns bichos ali... Pra mim é lobo aquelas porra ali, mano. Os bichos é muito ruim, mano. Muito mal, velho. Deixa eu dar uma... Escurecida aqui, mano. Senão daqui a pouco muda a câmera de novo. Deixa eu dar uma... Escurecida aqui, mano. Senão daqui a pouco muda a câmera de novo. Olha, mais uma alma ali, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, agora sim, ó. Olha o tanto de sangue que foi pro saco. Tem que ficar esperto aqui, mano. Cadê? Tem mais uma. Agora vamos pegar essas armas aqui. Ah, agora sim. Nossa, isso aí já dá 400. Acabou. Acabou. Certo, agora temos 30 e poucos aqui, ó. O que faz? Pra... Crescente. Vamos comprar um turpentine aqui, mano. E o resto de crescente, mano, grês. Thanks for that. E vamos onense. Tchau. O que é um... O que é um... Vamos lá. Sai, 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 sai. Porra. Chega, vamos correr risco não. Vamos apertar o botão errado. Certo, é agora. Tem que ficar esperto com esse fila da puta aqui, ó. Não. Otário. Ó, Fumongrass. Vou pegar mais um banner aqui, Fumongrass. Tem mais outro aqui, ó. Já era, amiguinho. Certo, agora aqui já é um mestre, mano. Eu acho que eu vou deixar ele pra matar no outro vídeo, tá ligado? Se esse vídeo já tá grande, vamos lá matar os caras lá em cima. Se eu não me engano, tem um largato aqui, mano. Que dá um item raro e... E aí, moleque. E aí, moleque. Sharp Stone Large. Large serve Sharp Stone. Daqui é pra palpar as armas, né? Mais uma... Mais uma... Unkno Soul aqui. Stone Emerald Ice. Ó, alma do soldado renomado. E é isso aí, galera. Hoje vamos terminar por aqui. No próximo vídeo a gente vai... Matar o... Cavaleiro da torre aí. Podia matar agora, né, mano? Vou matar agora esse arrombado. Vou matar agora. Eu sou ruim. Vou tentar matar agora. Se eu morrer... Aí a gente volta no próximo vídeo matando. Ó, o bichão é brabo, hein? Ó, e a imagem já zoou de novo, mano. Sai, 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 sai. Vou subir aqui pra arrumar a imagem. Vida da puta! Certo, vou dar uma arrumada na imagem. Certo, vou subir aqui pra... Olha só. Certo, vou subir aqui pra sair. Não, não é? Bem nessa hora o bagulho quer zoar a imagem, mano. Puta que pariu, mano. Certo, vou matar esse arrombado 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 É galera, não foi dessa vez E é isso aí, a gente continua no próximo vídeo Eu fui